Encontrei uma caixinha cheia de relatos Um monte de documentos tão falsos Nossas vidas Em minhas mãos agora Tá cada parte dessa nossa história E eu não sei se eu rasgo ou jogo fora E o que é que eu faço agora? Cometi A loucura de nossas fotos azar E uma guruma eu vou ter que colar Mas foi na hora da raiva Na hora, na hora da raiva Naquele segundo eu pensei que até te odiava Mas inspirei fundo e vi que eu te amava Mas foi na hora da raiva Na hora, na hora da raiva Em minhas mãos agora Tá cada parte dessa nossa história Que eu não sei se eu rasgo ou jogo fora E o que é que eu faço agora? Cometi A loucura de nossas fotos azar E uma guruma eu vou ter que colar Mas foi na hora da raiva Na hora, na hora da raiva